Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem nem é conversa, sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Vou te chamar de burro na sua cara. Mano, a gente não vai se aprender. Não, Monarca é burro, falando sério agora, Monarca é burro, Monarca é burro, que eu... Eu até, quando alguém fala, é Monarca é burro, Monarca é burro, falando, não, o cara, o burro, criou o maior podcast do Brasil, foi cancelado por absolutamente todo mundo, que isso significa que o cara já não é burro, porque todo mundo foi pra cima dele, depois ele pegou e deu a volta por cima, e hoje ele é o maior cara do Rumble, né? Esse é o burro que vocês estão falando. Mas uma coisa que eu realmente acho, que você tem um aspecto de negação, não é burro, é de negação da sua inteligência, não, não é ingenuidade, que você não é um cara ingênuo. É negar o teu papel histórico no Brasil hoje. Você tem um papel histórico que você talvez nem saiba que você tem. E eu vou te falar como isso interfere na tua luta. A sua luta é pela liberdade de expressão. Você é um cara que, claro, essa luta se abraça. Eu quero saber se você vai falar de, sei lá, de reforma tributária, mas a luta da liberdade de expressão você abraça. E a verdade é que hoje os dois líderes da pesquisa, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são inimigos dessa tese. O Lula não precisa nem dizer, já falou abertamente que ele quer regular a imprensa. E o Bolsonaro também, cara. O Bolsonaro usa o Ministério da Justiça pra processar a gente que xinga ele. Mais do que isso. Ele não só usa isso, como ele usa o Ministério Público, muitas vezes, pra prender os seus opositores, que estão falando coisas que ele não quer. Quem que ele mandou prender ele? Uma vez, por exemplo, assim, ele... Eu não sei, eu não posso falar assim. Não sei. Calma. É que eu tenho muito medo de tomar processo. Eu já sei. Você ia tomar um gostoso. É, o que já me olhou com aquele olhar japonês dele, assim, me julgando. Você ia preso e eu também. Mas então eu vou te contar uma coisa do bolsonarismo, né? Uma vez, um promotor viu num Twitter, né? No Twitter, uma thread dizendo que o Embelli teria lavado 400 milhões de reais. Não são 400 mil, não são 4 milhões. 400 milhões de reais pelo YouTube. Meu irmão, eu acho que se você pegar o faturamento do YouTube... No Brasil? No Brasil. Não dá os 400 milhões de reais naquele ano. Mas enfim, não, porque eles lavaram 400 milhões. Ele simplesmente prendeu preventivamente dois doadores do MBL. Sim. Escolheu dois lá e mandou prender. E aí, quando for viver, o cara é um bolsonarista. Inclusive, ele tá respondendo, né? Um processo disciplinar pelo que ele fez. Mas isso é um aspecto do bolsonarismo. Você quer ver outra? Na minha... Durante o período lá da minha cassação, daquele rebuliço... Coincidentemente, o relator do meu caso... Quando ele falou que ia me dar sua suspensão, ele não foi chamado pra nada. Quando ele falou que ia me caçar, ele foi chamado pra ir ao Jovem Pan. Entendi. Você entendeu? Então, assim, são coisas, cara, que assim... Misteriosamente... Mas enfim... E aí, onde você entra nessa história, cara? Se você é um cara que você bate de frente com quem é inimigo da liberdade de expressão e você faz isso... Desculpa, cara. Você tem que ser um cara anti-Lori e anti-Bolsonaro abertamente e todo mundo já te coloca nesse balde. Sabe qual que é o foda? É que eu entendo esses argumentos. Eles são bons argumentos. E eu não digo pra você que a direita não gosta de cancelar também. Ela gosta. Se ela puder, ela cancela. Porque todos os extremos, eles gostam dessa tática porque é uma ferramenta de destruição do oponente. Mas o único que eu vejo falando sobre liberdade de expressão na mídia nacional de político, fora talvez vocês, é o Bolsonaro, cara. Falar... Cara, um dos caras que eu mais vejo falar de honestidade é o Lula. Não, tudo bem, tudo bem. O Bolsonaro, cara, ele chega pra você e fala assim, meu irmão, a Globo é um lixo. A Globo é uma porcaria. Vira as costas, ele aumenta a verba da Globo, cara. Sim, sim, eu sei que o Bolsonaro... Ele fala pra você, não, porque nós temos que ter liberdade de expressão. Isso aí é uma... É um jeito, como é que eu posso dizer assim? É, financia os veículos bolsonaristas da mesma maneira que os petistas financiavam o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo e etc. E, cara, usa o Ministério da Justiça pra prender quem xinga ele, cara. Pra processar quem xinga ele. Isso é muito bizarro. Sim, mas, tipo, o Lula não fala a favor da liberdade de expressão. Já o Bolsonaro fala. É uma, tipo, das principais pautas da companhia dele. Mas ele age contra, pô. Tudo bem, mas é que ele tem uma parada de, tipo, ok, por trás da... Eu sei que todo político por trás da cena... Desculpa, não tô querendo incluir vocês ali. Relaxa, filha, manda brasa. Mas todo político por trás da cena, ele é hipócrita. Ele fala uma coisa e faz outra coisa, entendeu? Mas... Mal menos. É, mas o Bolsonaro, por exemplo, na hora que ele deu a bênção lá, qualquer graça pro Daniel Silveira, tipo, eu achei foda. Eu achei foda porque ele... O ministro... O STF tá saindo da Constituição ali. Com certeza. E ele tá combatendo um dos maiores ofensores à liberdade de expressão no Brasil, que é o STF. E, tipo, naquele momento, por mais que ele seja um hipócrita, ele fez algo em favor da pauta. É que, na verdade, eu sim. Então, na verdade, eu sim. Ele fez algo em favor de um aliado. Exatamente. Ele não fez pela pauta. Nossa senhora. É porque era o Daniel Silveira, não porque ele tava defendendo a liberdade de expressão. E mais do que isso, ele nomeou dois ministros que votaram a favor do inquérito. Você quer ver como ele não é isso? Quer ver como ele não é isso? Ele fez isso por causa do Daniel Silveira, porque a pauta cresceu. Agora, assim, quem não cresceu ficou pelo caminho. Roberto Jefferson não tá preso lá. Ele não deu a graça pro Roberto Jefferson. Você quer ver outro? A Sarah Winter. A Sarah Winter, né? A Sarah Winter. Beleza. O Oswaldo Eustáquio. Como é que é o outro lá? Tinha mais um. Era o que foi abandonado. Lembro que era um quarto. Era o quarteto. Tinha o Zé Trovão também. Zé Trovão. Esse aí, Zé Trovão. Zé Trovão, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio e... Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. E esses aí? Não, tudo bem. Tudo bem. Não, cara, você não precisa tentar me convencer de que o Bolsonaro é, na verdade, um cara que só fala o que vai dar voto pra ele e que não necessariamente ele tenha esse valor intrínseco da liberdade de expressão. É exatamente isso, cara. Mas eu já, eu lembro de eu ter falado algumas vezes isso. E eu vou te falar o perigo. Eu prefiro, eu prefiro lidar com alguém que é diametralmente contra a minha tese, assumidamente, do que alguém que se faz protetor da minha causa e no fundo não é. É muito pior você ter um falso amigo do que um inimigo. Cara, isso, se tem uma lição que eu aprendi, inclusive no meu processo foi isso, é melhor você ter um inimigo declarado do que um falso amigo. Sim, porque o falso amigo te deixa de guarda baixa, né? E não só isso, o falso amigo, ele tá dentro da tua casa, cara. Ele vai fazer o papel do teu inimigo dentro da tua casa, que é um negócio perigosíssimo, né? Porque você confia, você abre a porta e tem aquele lance o seguinte, com o teu inimigo você sabe que você não pode contar. Se um dia eu fizer uma coisa boa, eu sei que, sei lá, a Janaína Pascoal não vai me dar parabéns, né? E o dia que eu fizer uma coisa ruim, eu sei que, sei lá, um Eduardo Bolsonaro vai me bater. É normal isso. Eu já espero isso. O problema é quando você espera isso, coisas diferentes de alguém, e vem um negócio oposto do que você imaginava. Não, aqui eu posso me apoiar. Aí não tem apoio. Aí você cai, cara. E é o que é exatamente o que o Bolsonaro faz, cara. E eu diria pra você o seguinte, não é nem que o Bolsonaro vai deixar de ajudar a tua pauta. Ele é contra a tua pauta. Ele é contra a liberdade de expressão. O Bolsonaro é contra a liberdade de expressão, cara. O Bolsonaro, vamos dar outros exemplos aqui. Você pega, por exemplo, o caso... Deixa eu ver aqui do... Eu queria relacionar isso com o Putin. Ele não é um opositor do Putin. E você não tem liberdade de expressão na Rússia. Tudo bem, mas... Mas uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. É a mesma coisa que chegar pra você e falar assim, porra, eu sou muito contra a ditadura. Mas assim, o Fidel Castro até que é gente boa.